Música Eu estou aqui com o prefeito Queisson Dumont Prefeito, uma manifestação dos estudantes do IMET Agora os funcionários públicos O que é que está acontecendo para o prefeito? Olha, primeiro, pelas dificuldades Na questão do IMET, a quadra estava parada Mas já foi resolvida por causa do repasse do EFNDL Porque eu não posso pagar aquela quadra Com o dinheiro próprio Qual que é o dinheiro próprio? Seu IPTU, seu IPVA e essas questões financeiras O dinheiro da EFNDL é via convênio Então por isso, demorou o repasse O empreiteiro falou assim Eu vou retomar quanto pagar Aí foi depositado 86 mil reais A qual a gente pagou para o empreiteiro 18 mil reais A questão dos servidores aqui É que o espelho de ponto dos servidores Como você pode bem ver aqui Alguns, sem mostrar o nome do servidor Ele é batido de escala francesinha Ou seja, as pessoas trabalham no turno E tem direito às horas de folga Porém, ao colocar o relógio de ponto Juntamente com o recurso humano O relógio de ponto tinha que identificar Qual era esse servidor e qual a escala de trabalho dele Então, em alguns casos A prefeitura irá reparar o dano imediatamente Porém, tem alguns outros casos Que nós temos que ter firmeza São servidores públicos Que muitas vezes não estão cumprindo com o horário de trabalho Esses não terão seus dias repostos Esses nós vamos pegar pesados Porque a gente está aqui em pessoas honestas Que quer fazer o seu trabalho Que quer receber no final do mês O seu ordenado Mas temos também que separar o joio do trigo Porque aí sim estaremos fazendo justiça Prefeito, com relação a esses cortes que vieram no contra-cheque Em resumo, quem errou? Olha, são vários pontos Cada caso é um caso Alguns casos O recurso humano da prefeitura errou Quais são eles? Esses da escala de trabalho Onde os servidores têm horários diferenciados Mas também tem aquele servidor que não quis bater o ponto E não batia o ponto que falava que não ia cortar Então, esse realmente pagou um preço Porque ele não quis cumprir o seu papel como servidor Quem tinha seus dias cortados E foi prejudicado Veio aqui e manifestou E eu estou aqui, de peito aberto Para conversar com eles E caso eu esteja errado, peço desculpa Agora, se eu estiver certo O dinheiro é público Eu não posso lesar o horário público Por isso, meu amigo É que a gente está trabalhando com muita austeridade Com compromisso E, afinal de contas, dando a cara para bater Que é o fundamental Por último, prefeito Essa solução vem em quantos dias? Nós tiramos a comissão para reavaliar A lista de presença até amanhã Amanhã às 12 horas E, consequentemente, queremos mandar o arquivo para a caixa Nos casos que a prefeitura estiver com erro Nos casos que o servidor estiver com erro Ele vai ter que se posicionar perante o seu chefe imediato Porque ele não prestou conta Não bateu conta Nem, tampouco, enviou para os recursos humanos O seu motivo da sua ausência no setor de trabalho Aí foi o prefeito Queição Dumont Para o blog do Silas Obrigado, prefeito Obrigado Obrigado Obrigado